O Natal é presente em nossas vidas e a Mega Antares já tem tudo pra você fazer uma linda festa. Natal de novidades Mega Antares. Maior estoque e menor preço em mangueiras LED, neon, coloridas e brancas. Tudo no atacado e varejo. Decoração, enfeites, luzes, bonecos e artigos diversos para dar um toque todo especial na sua casa, condomínio, no clube ou na empresa. Mega Antares Novidades, Praça da Matriz e Praça Presidente Médio de Peiraguai. Maná Pizzaria, verdadeira pizza italiana. Pizza grande vinte e nove e noventa, família trinta e oito e noventa. De segunda a sexta, baixe nosso aplicativo. Maná Pizzaria, Macario Serqueira Mochila. Saia do aluguel agora! Casas a partir de cinquenta mil com parcelas de trezentos e trinta e cinco reais mensais. Condomínio fechado, com piscina, academia, cinema e muito mais. FNR Construtora. Estamos aqui em Feira de Santana, no conjunto ACM, próximo à Avenida de Contorno. Dois ônibus da banda Os Clones foram incendiados. O proprietário da banda e cantor acredita que o incêndio foi criminoso, proposital. Além dos ônibus queimados, também no porta-malas do ônibus restavam os materiais da banda. Vem comigo, Elias Lúcio, e vamos mostrar a realidade de Feira de Santana, porque o sistema tá bruto, só não pode ser pro povo. Música Isso aqui é o lado do cantor Zezé, que também é sócio da banda. Zezé, lamentável, não foi incendiado criminalmente, Zezé? Tudo indica o que foi, né? Porque primeiro que eu nem ninguém da banda tenho problema com ninguém. E pelas imagens, chega um rapaz, abre a porta, entra no ônibus e quando ele sai, o ônibus começa a queimar, né? E alguns amigos, policiais, federal, civil e tal, falaram que foi um incêndio criminoso, né? Criminoso, é. Já vieram com essa intenção de fazer isso. Só que, assim, de imediato eu não consigo pensar em ninguém porque eu nunca tive problema com ninguém, né? Até o pessoal que trabalhou na banda, saiu, recebeu. Os que estão trabalhando atualmente, tá tudo parado junto comigo, junto com o Dudu, com o Caio, o pessoal da banda, tudo parado, né? Então tava todo mundo aguardando o retorno. Incêndio criminoso, onde se observa ainda fumaça aqui, ó, durante toda a madrugada. O ônibus carbonizado, aqui embaixo equipamentos, olha, os fios ali, ó, do equipamento que o Zezé falou pra gente, da banda, os cabeamentos, todos queimados. As únicas coisas que a gente conseguiu esses anos aí foram esses ônibus aí, até o material, a parte do material tava dentro do ônibus e... Como se não bastasse a pandemia, vocês não tão tocando, né? Por conta dos decretos. Aí você sai da sede da banda, você me falou, tirou todos os equipamentos pra poder não pagar o aluguel, pra poder evitar mais custos, colocou tudo aqui no bagageiro do ônibus e alguma alma cebosa fez isso, né? A gente não acreditava que essa pandemia ia muito longe, aí eu ainda segurei uns dois meses, três meses de aluguel, né? Do escritório da gente, a sede, onde botava as coisas da banda, guardava, toda vez que chegava de viagem, tirava tudo o ônibus pra guardar, justamente com medo de acontecer algum assalto, o pessoal levar as coisas, ou o ônibus pegar fogo, né? Naturalmente. Tava no seguro o ônibus dos dois? Não, não tinha seguro, porque a gente não tinha condição de pagar, a gente não... não é uma banda que fatura muito, né? Então, não... Avaliado em quanto, mais ou menos, cada ônibus desses, Zezé? Claro, cada um, mais ou menos, uns 150, por aí, 100... E esse aqui é um LD, aqueles ônibus altos, né? É, esse aí, é, esse aí. Os dois Scania, Marco Polo, né? Começou de madrugada aí, eu... eu tava em casa, meu pai apareceu lá, batendo, quebrando tudo lá no... Desesperado, não é pra mim? Desesperado, desesperado. Foi quando eu acordei, já era 5, 5 e 20 da manhã, vim pra cá correndo, meu pai já tava chorando aqui, desesperado. E eu... até agora eu tô em pânico aqui, né? Porque... E quem tiver informações, entrar em contato com a polícia, quem souber, quem praticou esse crime, esse ato criminoso, incendiar esses dois ônibus da banda, os clones, entrar em contato com a polícia o mais rápido possível, né, Zezé? Ajudar. Por favor, gente, se vocês souberam de alguma coisa, pra gente tentar chegar a essa pessoa, porque a gente também quer saber o motivo disso aí. Eu me olho do ladrão, eu me olho com supervisão, rapidez e agilidade, Olha de toda especificação Sala que tem mais tranquilidade Muito mais eficiência, boa localização Trocão lubrificantes na Presidente Doutra, Cidade Nova e ao lado do Shopping Boulevard Tchau